Que delícia é essa mousse! 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 Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma! O mundo precisa de pausa! Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma! O mundo precisa de pausa! No fim tudo volta ao seu lugar! Talvez seja a hora pra pensar! Nem tudo se pode controlar! O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar! Talvez seja a hora pra pensar! Nem tudo se pode controlar! Nem tudo se pode controlar! O que será que o mundo tem a falar? Calma! 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 Quem é que nunca disse? Precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado? Calma! A vida precisa de pausa Quem é que nunca disse que faltava tempo Pra ficar em casa, ficar sem fazer nada Calma, a vida precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar Calma 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 O mundo precisa de pausa Calma Contando os dias, contando as horas Pra te ter o que seja agora Meu sonho é o de te ver Quem me conhece sabe que eu não sou assim Eu juro se eu preciso de um tempo pra mim Viver machuco e ficar sempre natural Quero fugir daqui do meio desse caos Errado o vírus sempre um piscar de olhos Porque é tão difícil eu me manter sóbrio Alguém me anestesia de modo geral E se eu me acorde quando estiver tudo normal Todo ser humano tem seu lado ruim E essa consciência não estaria assim Tudo está na força, não se afirma que não Porque pra todo mundo isso é natural Contra a realidade não for nem do fim Se ela me vencer pode ser bom pra mim Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Só quero o randão bem para poder sonhar Contando os dias, contando as horas Pra seguir, que seja agora Essa é a hora de agir Quem me conhece sabe que eu não sou assim Eu juro eu só preciso de um tempo pra mim Viver machuco e ficar sempre natural Se eu fugir daqui do meio desse caos Errado o vírus sempre um piscar de olhos Porque é tão difícil eu me manter sóbrio Alguém me anestesia de modo geral E só me acorde quando estiver tudo normal Todo ser humano tem seu lado ruim E essa consciência não estaria assim Buscar a força, um desafio matinal Porque pra todo mundo isso é natural Contra a realidade não querendo fim Se ela me vencer pode ser bom pra mim Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Só quero o randão bem para poder sonhar Vamos ser humano tem somado ruim E essa consciência não estaria assim Buscar a força, um desafio matinal Porque pra todo mundo isso é natural Contra a realidade não querendo fim Se ela me vencer pode ser bom pra mim Não, não sei mais ser o que me faz caminhar Só quero o randão bem para poder sonhar Só quero o randão bem para poder sonhar O que é bom pra mim? Maravil Maravil Se inscreva no canal Percorrer o sol que acende esse chão Arte na pele, outra gravação Acho até que perdi o meu caminho E eu não quero voltar Porque aqui eu sou normal Vamos fugir junto que o tempo é curto E eu não quero mais morrer Eu quero dançar com você Vamos fugir junto que o tempo é curto E eu não quero mais morrer Eu quero dançar com você Com você eu ouvi até o silêncio Sobrando em sono Chama especial Acho até que perdi o meu caminho E eu não quero voltar Porque aqui somos iguais E eu não quero mais morrer Eu quero dançar com você Vamos fugir junto que o tempo é curto E eu não quero mais morrer Eu quero dançar com você Até o dia amanhecer Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL